Quando eu operava de forma desenfreada, tem 10 anos que eu opero, cheguei a levar stop de mil, dois mil, cinco mil, dez mil, cheguei a perder carro, moto pro mercado, então eu me impunha, eu falava, eu vou ficar um mês no simulador até eu bater meta, se eu não bater meta, minha técnica não tá boa, não funciona, não funciona. Aqui em casa, se fechar um dia no stop, é dois dias no simulador, dois dias no simulador, três dias no stop, sempre o dobro, então a gente se pune aqui, a gente se dá essa disciplina aqui para gerar uma obrigação de ter um gerenciamento. Esse cara tá chamando o pullback até o 565, ele pode até chamar pra cá, abrir, quebrar esse top e subir, Bradesco tá aí, a quantos pontos da sua saída? Bradesco tá aí a 80 pontos aí da sua saída, o preço tá no 450 ainda, tá longe, é, 282. Então assim, é, ó, olha, você tem dois anos que você tá no prejuízo, dois anos que você tá no prejuízo, então para agora, para de botar dinheiro, para de botar dinheiro na corretora, pessoal, já deu aqui, né, porque os players tão tentando estartar aqui até esse cara aqui, ó, já deu aqui já a saída linda, viu? Eu já vi, eu já vi chegar o preço aqui a 60 pontos, dar ver o app e subir tudo de novo, já tem um cara esperando lá e não ter saída para esses caras não, esses caras terminaram o dia topado, tá bom? Já quer subir daí, quem quiser zerar, então, é, no meus três primeiros anos só foi perda, 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 desespero, 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 acabou, o que é que eu vou fazer, o que vai acontecer comigo? Até que eu comecei a entender que o estudo e o aprendizado, o estudo e o aprendizado, né, ele vem primeiro antes do lucro, se eu quero lucrar, primeiro o estudo, o aprendizado e a disciplina, então quem bota dinheiro no mercado e continua perdendo e botando e perdendo, tá se sabotando, tá se sabotando, tá se sabotando, por que que eu tenho toda essa leitura aqui? Porque eu tenho mais de 10 mil horas de tela.